Eu já lavei o meu carro, o negro nem o som Já tá tudo preparado, é que vê a bom Menina, fica a vontade, entra e passa a pensar Me nunca me faz com o amor Essa piapa, a minha filha, a minha filha, a minha filha Você pega a minha filha, lá dançar, procurar A minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha Ai, eu sou a minha filha, ela tem o lugar da dançar Tchau. 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 Travelling to airport. Travelling to airport. Tchau. Tchau. O que é isso? Tchau, tchau. indo para a imigração um 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 Filoso Felzhen Filoso, bro? Felzhen Filoso Filoso O pronome é... Filoso 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 é, filipino What other than filipinos did, eh? A lot, yeah A lot filipino Lama, profils A lot That way you'd make the world go out, eh? Ya No coconut oil Nothing Pranço 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 É um arly! Arly, arly! É um arly! Arly! É um arly! Arly, um arly! Wow! Cariores! Ah, um arly! Um arly! Ah, não arly! É um arly! Wow! Wow! Muito bom! É um arly! 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 Quando nós estamos emigrante, é um arly! É um arly! Talvez é um arly! É um arly! Não! É um arly! É um arly! É um arly! É um arly! Não! Não! para você ver sim, não é só só mas você vê é muito pequeno sim, pode ser linda Honda ou Yamaha e agora eu não sei eu não sei pode ser linda eu costumava racer sim tipo assim mas eu tinha Yamaha e antes, o melhor caminho o melhor o melhor o GTS foi muito rápido mas é muito pesado mas é muito pesado mas é pesado mas é muito pesado é muito pesado é muito pesado sim sim se eu ganhar a loteria, eu vou ganhar o BW se eu ganhar a loteria GTS é é estranho é eu vou falar com a politica e ele me manda a permação porque ele não consegue fazer isso porque ele não consegue fazer isso direcamente mas o lobbyista vai para a politica e eles não conseguem não não, o lobbyista é uma coisa é uma coisa então eles pagam e eles pagam e eles pagam e eles pagam e eles pagam então eu vou falar bem no Day eu sei porque elesidan ok é também bom? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu irmão explicou para mim o que eu tenho... Isso é um monte de foundation. Isso é para um monte de riqueza para ter tax deduções. Porque se eu, mesmo aqui, se eu tiver dinheiro para uma taxa eu posso registrar minha taxa e a redução. Sim, você faz construções, você faz sistemas, você faz sistemas. Você conecta eles. Isso é possível. Sim. Um ano foi um escândalo de um dos políticos sobre as questões ambientais. Isso é legal para fazer isso. Para comprar uma casa, para comprar mais casas. Você tem mais casas. Você tem taxa. Isso é isso. Esse político tem 20 ou 30 casas. Você... Você... Você vai falar sobre pobreza. Mas você é um país. Você é um capitalista. Como você pode dizer que você é um capitalista? Se você é um capitalista. Isso não funciona. Ela perde. 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 Ela perdeu. Ela perdeu. Pessoück. Eles levam essa atividade de transporte, guardando 24 horas por segurança Isso é o jeito de viver Não, exatamente, os poderes são tão fortes Por outro lado, o dinheiro é o dinheiro Isso é o verdadeiro O dinheiro é o poder Esses são produtos para... Cannibal Ah, animais É um escatório Cátelã ou cátelã É, há uns 60 ou 50 mil De todas as farmadas aqui, eles fazem comida para animais Isso é estranho Nós temos muitos caros e caros Mas a terra que precisamos para construir houses É usado para criar comida para os caros E o que nós fazemos? Eles pensam que é melhor para os caros Para as caras de humanos Sim, é, bêbêbê É só profissão Tudo é profissão Tudo é profissão Talvez nós estamos estando aqui por 2 horas 2 horas? Oh, é só isso Estão 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 O que é isso? 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 O que é isso?